E aí galera do Fio Channel, é isso aí moçada, aqui é o Dani Novo e segue a dica do dia importantíssima pra você não ficar desidratado maluco, desse jeito você não vai ficar forte cara, porque ó, eu tô forte demais cara, porque é muita hidratação velho, porque aí rola açaí meu, e rola os banana amendoim e Red Bull ó, parada é louca né meu, só que ó, hidratação é uma coisa muito importante pra ciclista e pra prática de esporte em geral, então hoje a gente vai falar de mochila de hidratação pra quem não conhece, é uma mochilinha, ó, clean, básica, top, coloca nas costas aqui, igual a mochila da época nossa das escolas né meu, ó, veste a mochilinha, vai na bike, não incomoda, super leve, um litro, dois litros litros, um litro e meio, tem várias opções, várias marcas no mercado, tem barata, tem top, tem média, enfim no caso aqui ó, a Oji tem uma mochilinha massa cara, ó, custo benefício maravilhoso, grande parceira do Fio Channel então ó, linda em duas cores, essa aí moçada, acompanha os detalhes agora, porque a parada é louca ó, compartimento, dá pra colocar gelzinho, bananinha, banana, bacana, ó, refiozinho de litro, super legal, dá pra levar coisinha aqui pra ficar mais geladinha, ó, confortinho nas costas, não vai atrapalhar, não vai passar aqui, vai ficar gelado e tal e tudo mais, legal pra caramba, é importante você ciclista se manter hidratado, seu pedal vai ser mais feliz, mais confortável, eu tenho certeza que pós pedal você vai ter uma recuperação mais rápida pro próximo né, então pra quem conhece, meu, é uma dica, é isso aí moçada, ó, fica comigo, curte nosso vídeo, dá um likezinho lá, ó, joinha e o sininho lá do lado pra fazer mais vídeo e mandar pra você, é importante o sininho no YouTube, parça, é nóis maluco, fica essa dica maravilhosa do Fio Channel!